Minha vida e meu mundo São vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível esquecer No meu conto tem as suas digitais Na jaqueta jeans, um beijo de batom Estou pensando em escrever Volta que eu te amo Em luzes e reúnes Hoje eu encontrei um carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas molharam Um pedaço de papel São retratos, hidroteipes e postais É uma confissão na capa de um ciber E essa música que eu canto Fiz altamente com saudade de você Você vai ouvir minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Você vai saber As ondas do raio da TV Eu amo você Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai ouvir Você vai saber Nas ondas do raio da TV Eu amo você Eu não existo sem você A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais da minha noite Se chegou cedo ou de madrugada Você já não é mais como era antes Seu corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais dos meus problemas Não me deixa resolver o seu Não deixe burro se acabar assim Eu sei que ainda é triste amor Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você Querida, quero te dizer Que toda a minha vida Entreguei a você Procure ouvir das rir Porque eu não me sinto Querida, perdoe Que ainda não tem graça sem você Oh, querida, eu lembro Dos momentos tão felizes Que eu tinha passando Sobre a luz do luar Diga ao menos, meu bem Que sem mim não tem mais rancor Pra que eu possa esforcer Todo o meu amargo Ó querida Você não sabe Como eu sinto Ao não vê-la mais ao meu lado Minhas noites são tão frias Minhas horas tão vazias Mas se você voltasse Se você voltasse Tão feliz eu seria Ó querida Eu lembre Os momentos tão felizes E junte o passão Sobre a luz do ar Diga ao menos, meu bem Que sem mim não tem mais rancor Pra que eu possa esquecer Todo o meu amargo Pra que eu possa esquecer Todo o meu amargo Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazinha no rosto as marcas Que o sol Que o sol firmou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu tanto E disse E disse Pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Seu passado de aventura Quando ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor Eu lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia Sem motivos Ela me falou Foi embora dessa casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu tom em tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu A chuva daquela estrada Ela então subiu Era como foi a serra Que vai ao do vento Que é Engana enquanto dizia Que uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou Não preciso de amor Eu preciso é ser amado O que eu quero é ter alguém Que me queira amar também E que fique do meu lado O que eu quero é muito mais Do que andar pelas calçadas A procura de um olhar E um corpo pra sonhar Uma nova namorada Uma nova namorada Quero além dos horizontes Mais que uma maturada Sol que nasce Sol que nasce atrás do monte Não parei Não parei a minha estrada Eu não faço amor Por fazer Tem que ser muito mais E trazer Tem que ser todo dia A grande magia Que amar é viver Eu não faço amor Eu não faço amor Por fazer Tem que ser muito mais Que fazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer E fazer Reserva e chamar Essa vai É uma homenagem A todos os poemas Os poemas da madrugada Todos os amigos Vem Vem E faz feliz Por um momento apenas Fala de amor E coisa mais ou menos Vem E diz que eu sou O bem da tua vida Vem 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 Dizem boizinha, ou coisa da Lucena Pra me beijar, ou me agredir, estou aqui Vem, vou ver a saudade, a marca em minha boca A voltão da cama se aloca Me desespero, eu não posso dormir Vem, me afaga a luz do rosto que mereço Arranca essa tigreza, rasga o preço Fazer fudeu, pra me fazer feliz Essa é pra chorar, cinto a tristeza, intenso o inverno O meu destino doel, expunha o inferno Nem nada mais posso crer, para mim nada existe Somente eu sei dizer, porque vivo tão triste Sinto a luz que carrego bastante pesada Já não existe esperança no amor que morreu A solidão, a amargura, despreze mais nada Vou amargando a sorte que a vida me deu Vou caminhando tão triste, na noite escura Vou caminhando tão triste, na noite escura Meu coração vai sofrendo, minha alma vou procurar Quem me amou, me chamava, na hora da ceia Quem me amou, me chamava, na hora da ceia Quem me me tanto gostava, agora me odeia Sinto a luz que carrego bastante pesada Já não existe esperança no amor que morreu A solidão, a amargura, despreze mais nada Vou amargando a sorte que a vida me deu Agora a hora mais presta pra você Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho, de para onde vou De onde eu venho, não importa, pois já passou O que importa é saber para onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem um sol como um amigo Traz o que é seu E vem morar comigo Uma palhoça No canto da serra Será nosso amigo Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Tem um violão Que é pra noite de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo E deixa senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Minha amiga senhorita, vem morar comigo Minha amiga senhorita, o que eu tenho é quase nada Mas tem um sol com um amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Uma palhosa no canto da serra será nosso amigo Traz o que é seu e vem correndo, vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão que é pra noite de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Vem cá senhorita, vem morar comigo Vem morar comigo Vem cá senhorita Vem morar comigo Pra os apaixonados Seresta Eita, tá gravando Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entendo como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca, um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido Eu duvido Eu duvido Que você não me ame Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Em seu sonho não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não importa como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca, um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ame Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que seu sonho não chama por mim Acredito Acredito Que a paixão não morreu Acredito Que desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Eu duvido Que você não me ame Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que seu sonho não chama por mim Acredito Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim A ceresca do Zé Eu apaixonar Direto de Fortiguar Na gravadora Pra você Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É honra de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos? Se eu vejo, já não tem o mesmo sabor O seu carinho não me faz dormir E xinga, coragem e faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já morreu Não vê, não dera e nem liga o som Me diz que não tem nada bom Quem satisfaça o ego seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 93 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodável é que se pude Você vai tomar a decisão Decida E vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito eu não tô aguentando Decida Vou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise os acolher Pra enxergar o quanto ainda te amo Nenhuma carta pra lembrar E meu anjo Pra me ajudar Será que já me esqueceu Eu não sei Eu preciso só saber Eu preciso só saber Por favor Por favor fale agora Eu preciso só saber Eu preciso só saber Eu preciso só saber Eu preciso só saber Meu grande amor Teu grande amor Vida pra mim onde está Vida pra mim qual a razão Dessa triste Dessa triste sozidão Dessa triste Música Será que não pode tomar uma? Para dar a mão Gravar O seu DVD Quantas vezes eu falei, pra que você não me iludisse assim, me deixou sempre a sonhar. Ah, fale agora, por favor, fale agora, eu preciso só saber, meu grande amor, diga pra mim onde está, diga pra mim qual a razão. Dessa triste solidão, meu grande amor, diga pra mim onde está, diga pra mim qual a razão. Minha mãe do céu, dessa triste solidão. Eita saudade, saudade grande, meu amigaceiro, fez chorar. Garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho que vai se levantar. Note que até a orquestra fica toda em festa quando ela sai para dançar. Essa dama já me pertenceu e o culpado fui eu da separação. Hoje, choro de ciúme, ciúme até do perfume que ela deixa no sabão. Caracom, amigo, apaga a luz da minha mesa. Eu não quero que ela note em mim tanta despesa. Caraca mais uma garrafa, hoje eu vou me embriagar. Quer dormir para mover outro homem em seu lugar. Garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho que vai se levantar. Pode que até a orquestra fica toda em festa quando ela sai para dançar. Essa dama já me pertenceu e o culpado fui eu da separação. Hoje, choro de ciúme, ciúme até do perfume que ela deixa no sabão. Garçom, amigo, apaga a luz da minha mesa. Eu não quero que ela note em mim tanta tristeza. Caraca mais uma garrafa, hoje eu vou me embriagar. Quer dormir para não ver outro homem em seu lugar. Quem é que é o velho, noite e amor. Procure remédio na vida noturna Com a flor da noite. É uma barca aqui na zona sul. A dor do amor É um outro amor Que a gente cura. Vim curar a dor desse mal de amor na borracha azul E quando a noite vai se agonizando no farão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dona da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas, sozinha de novo tive que sair Sair de que jeito, vim sem rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Tem uma guárdia aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite na borracha azul Veja só Que tolice nós dois Brigamos tanto assim Se depois vamos nos assolir Troca de bem no fim Para quem maltratamos o amor O amor não se maltrata não Para quem? Se essa gente o que quer É ver nossas separações Se eu, você briga também Por coisas tão banais Que o amor Em momentos assim Morre um pouquinho mais E ao morrer E ao morrer Então é que se vê Que quem morreu Foi eu e foi você Foi sem amor Estão só Morremos nós Essa é a saideira Um bom dia meu velho Que anda só carregando Sua tristeza infinita Essa é a saideira Ainda menos parou De tanto seguir andando Eu estudo desde longe Porque somos diferentes Ele cresceu com os tempos Do respeito dos mais crentes Velho meu querido velho Agora caminha lento Como o pé doando o vento Eu sou teu sangue meu velho Teu silêncio e o teu tempo Seus olhos são tão serenos Sua figura é cansada Pela idade foi vencido A escama e a sua estrada Eu vivo os dias de hoje Em ti Em ti o passado Lembra Só a dor e o sofrimento Tem a sua história Tem a sua história Tem a sua história E seu tempo Velho meu querido velho Velho meu querido velho Eu sou teu sangue meu velho Eu sou teu sangue meu velho Teu silêncio e teu tempo E as meu pai tá chegando Dia do pai tá chegando Dia do pai tá chegando Esperava por ti, apareceste afinar, torturando este ser que te adora, volta, fica comigo só mais uma noite, quero viver junto a ti. Volta meu amor, fica comigo, não me despreze, a noite é nossa, e o meu amor pertence a ti. Hoje eu quero par, quero ternura em nossas vidas, quero viver por toda a vida pensando em ti. Amigo, por favor, leva essa carta e entregue aquela ingrata e diga como estou. Com os olhos rasos d'água e o coração cheio de mágoa, estou morrendo de amor. Amigo, eu queria estar presente, para ver o que ela sente, quando alguém fala meu nome. Eu não sei se ela me ama, eu só sei que ela maltrata o coração de um frango de homem. Amigo, se essa cartinha falasse, para dizer aquela ingrata, como está meu coração. Vou ficar aqui chorando, pois o homem quando chora, tem no peito uma paixão. Vou ficar aqui chorando, pois o homem quando chora, tem no peito uma paixão.